Mas eu creio que Deus deixa a gente no deserto para a gente saber o que tem no nosso coração, para ver realmente o que você quer, porque quando você está em volta de luxúria, de tudo, fica difícil de você ver seu objetivo, fica difícil, mas quando você não tem nada, você fala, tudo bem, eu não tenho nada, então para que lado eu vou, para onde eu vou, que direção, foi, por isso que eu te falo, tudo isso aconteceu para eu ter mais certeza ainda do que eu quero. E o que Júlio Gorila quer? Como eu te falei, viver do esporte, já vivo de uma maneira, mas não como gostaria, basicamente isso, é o que eu faço, é o que eu amo, ensinar os outros, passar informação em relação ao que eu aprendo, o que eu faço, basicamente isso. Não é uma coisa difícil de se conquistar, mas é uma coisa sólida, uma coisa que tem que se trabalhar arduamente por muito tempo. O que aconteceu para o Gorila ter interesse por o lado espiritual? Cléber Sabino. Eu queria tocar nesse assunto. Gorila, nós conversando com você, eu conversei com o Gorila ano passado, você mudou? Sim. Até o seu tom de voz mudou. Você hoje é um cara mais sereno, é um cara mais tranquilo para falar. O Gorila ficou mais espiritualizado. Quando isso aconteceu? Então, eu não sei dizer certo o dia disso, mas eu sei que foi entre minha passagem de viagens em Miami, desde quando eu estava no Brasil, em São Paulo, entre Miami, por aí. Bom, eu era uma pessoa que nunca fui uma pessoa maldosa com ninguém, só que a vida me batia e eu batia de volta, entendeu? Eu era uma pessoa agressiva. Até eu acho que por isso que você fala do tom de voz é diferente. Hoje eu sou mais sereno porque eu aprendi que não se trata só de bater, sim também de você aguentar muitas pancadas da vida. Então, se tudo que acontecer com você você ficar nervoso, você não vai ter clareza de mente para resolver, entendeu? Tipo, alguma coisa aconteceu comigo, puta que pariu, vou lá e faço alguma coisa em troca, sabe? Mas não é certo isso. É você saber aceitar e falar, por que isso acontece comigo? Está acontecendo por quê? Para eu aprender alguma coisa, né? Alguma coisa eu tenho que aprender disso daí. Quando você começa a interpretar dessa maneira e vê como uma coisa positiva, você acaba se tornando mais sereno, mais claro na mente. Em relação ao que você fala de religião, por família eu vim do catolicismo, fiz primeira comunhão, depois não achei correto o catolicismo, fui para o evangelismo, sempre estudei bastante, não como o Itinho, é claro, que aí ele já sabe muito a Bíblia, mas sempre estudei várias religiões. Por isso que eu falo que eu sou agnóstico, não tenho uma religião, um segmento correto, mas estudo sobre várias. E cada vez fui entendendo melhor como funciona a questão de energia, como funciona a questão do karma, com o que você faz, o que você recebe, como aceitar as coisas. As histórias bíblicas se tratam disso, né? Histórias que mostram para você o que pode acontecer na sua vida e o que você tem que fazer. Você saiu da Bíblia e começou a ler livros sobre outras religiões. Sim, sim. Você chegou a ler livros sobre o kardecismo? Pouco, eu lejo bastante sobre o kardecismo também, em religião geral, entende? E você chegou no budismo? Sim, budismo, assim, já estudei budismo bastante, mas a ideologia do estilo de vida me atrai, entendeu? E qual é o estilo de vida do budismo? Basicamente ser zen, né? Saber aceitar as coisas e entender. Você receber uma coisa e falar o porquê. Por exemplo, se eu tenho isso, eu tenho. Se eu não tenho, tudo bem. Entendeu? Cara, na condição atual e na condição de vida que você vem tendo, a filosofia do budismo entra como uma luva. Com certeza. Porque ele te ajudou, acima de tudo, a aceitar a sua condição e não se revoltar e nem se vitimizar. Isso, isso, isso. Daí que vem, então, essa sua espiritualidade em aceitar cada pancada da vida. Sim, porque, Renatão, quando você reclama, olha já pela palavra reclamar, você está trazendo de volta para você alguma coisa. Então, toda vez que você reclama, querendo ou não, você está trazendo essa frequência para você. Você fala, ah, minha vida é uma merda. Sua vida vai ser uma merda? Como é que vai ser boa se você fala que é uma merda, entendeu? Então, basicamente coisas assim, saber aceitar e saber entender e ver o lado positivo da coisa. Ah, aconteceu isso comigo? Ah, não estou com dinheiro para comer? Ah, então vamos ver, vou me tornar vegano, vou limpar meu corpo, vou parar de tomar esteroide, vou aproveitar a situação. Mas não vou deixar de treinar e comer correto, entendeu? Está aí o ponto. Boa. Houve um momento que... E, pessoal, muitas das perguntas que vocês estão fazendo saem fluindo daqui. Sim. Houve um momento que você virou uma chave. Atleta bodybuilder é carne, frango, ovo e peixe. Você vai pegar uma população de 0,5% de atletas profissionais que conseguem ser veganos ou vegetarianos. Retornou para a carne, retornou para as alimentações normais, retornou para o seu estilo de vida voltado ao fisiculturismo, mas enfrenta novos desafios. Sempre. Condição financeira, falta de apoio, falta de estrutura que um grande atleta profissional precisa. Hoje, na categoria class physique, no profissional, você poderia pesar 102 quilos. Atualmente, você está pesando quanto? 199, mas claro que muito longe da condição. Com retenção, com um pouquinho de gordura e com falta de densidade. Ou seja, você tem aí capacidade de evoluir 6, 7, 8 quilos dentro da categoria facilmente. Até mais, dependendo da situação. Se apertar bem, até mais. Empedrar, apertar. O que você acha disso, Tinho? Então, é isso que eu falo. Ele tem muito potencial, muita coisa a ser adicionada. Muita margem. Isso. E ele não é um atleta comum. Digamos que ele tem muita margem, porém está usando os recursos. Ele tem a margem e ainda o recurso a ser usado. Então, eu acredito que quando unir essas duas coisas, vai apresentar um shape superior ainda do que o que ele apresentou em Las Vegas, porque até o peso vai poder ser superior. Maurício, você consegue achar uma foto do Júlio Gorila ganhando a Class Physique em Las Vegas? Acho já. Eu vou até emendar isso daí que vocês estão falando com a pergunta do Luiz Fernando aqui. Gorila, te acompanho há uma semana e já me considero um grande admirador. Conheceu você no nosso canal. Com certeza. Muita pessoa veio. Muita gente veio. Porra, você está doido. Gostaria de saber se você tem gana em realmente competir em alto nível no pró, se tiver oportunidade. Boa pergunta. Você topa entrar com unhas e dentes nessa empreitada? Você tem gana? Para já, para já. Se for hoje, já dá para fazer já. Eu, com certeza. Eu acho que da história que ele vem contando da forma... Maurício, ele ficou cinco meses realizando uma preparação, deixando de lado questões pessoais com a antiga companheira para focar 100% na preparação. Eu acho que ele já provou, não só dessa vez, como de outras, aonde ele esperava, o dinheiro da mensalidade do aluno para ir comer frango, que quando ele entra numa preparação, ninguém tira ele, cara. Ele vai no foco. Não é verdade, Tinho? Mas hoje tem a mesma mentalidade. Mais forte. Boa. Mais forte.